Enquanto isso, vamos lá para a Expo Direto, não me toque, quem está lá é a repórter Daiane Daletese. Diga daí, Daiane, as novidades dessa feira, que é um espetáculo. Samuel, a gente está aqui curtindo esse segundo dia de Expo Direto, viu? E lotado, realmente. Muita gente, ontem deu 35 mil pessoas, hoje mais ainda, tá? Eu te digo mais ou menos o dobro, deixa eu te mostrar um pouquinho aqui de como está realmente a movimentação. Muita gente aproveitando para esse dia de sol, para curtir as máquinas, para ver tudo o que está acontecendo aqui. E olha, dia de sol, tá? Ontem aquela chuva danada, deu uma espantada no pessoal, mesmo assim, 35 mil pessoas. Só que hoje, Samuel, hoje 27 graus nesse momento. Então, o pessoal colocou a manga curta, o boné, o chapéu e está passeando, realmente querendo conhecer essa feira que é muito bonita. Vamos caminhar aqui para tentar falar com o pessoal também, ver o que estão curtindo mais. Eu não preciso nem te dizer, né? Alguns pontos, olha essas máquinas aí, ó. Alguns pontos são mais, né, cobiçados que outros. Então, o pessoal aproveita e caminha. E aqui são 133 hectares de muita informação, aprendizado. Tem essa área aqui dos bancos, não sei se tu viu um helicóptero lá no fundo? O pessoal tem até como fazer passeio de helicóptero, viu, por aqui, e aí olhar todos esses hectares. Deixa eu te dar uma informação importante. Fala. Sabe, o número de estacionamentos de vagas cresceu do ano passado para cá. São quantas? Agora são 11 mil vagas. Então, vamos fazer um cálculo básico aí. Mínimo 11 mil pessoas, mas ninguém vem aqui sozinho. Chegam ônibus a todo momento. Então, tu imagina só, né? O pessoal quer mesmo, se aprovou o processo direto que vai até sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu pegar a senhora aqui, ó. Não quer falar comigo? Vai, eu ia perguntar o que ele tinha na sacola, se ele já tinha comprado coisa, ele ficou mirando assim, ó. Acho que ele não pode falar, ele deve ter comprado um trator, sabeu? Vem cá. E colocou na sacola o trator? Com licença. Deixa eu aproveitar rapidinho de estar ao vivo na Record. Vou até falar baixinho, para não acordar. Olha ali. Como é que é o nome da moça? Lavínia. Lavínia. Vocês estão aproveitando o passeio? Sim, muito. Só que a Lavínia já foi? Já, já. Já cansou. Querido. E aí tem que aproveitar, ainda bem que tem essas sombrinhas daqui. É verdade, é verdade. O que vocês mais gostaram até agora aqui? Olha de tudo. Tudo, de tudo. Foram na agricultura familiar. Não, ainda não. Ainda falta. É muita coisa, né? Tem que ser a última coisa para poder carregar a sacola depois para o carro. É verdade. A gente também vai fazer isso. A gente está indo por último para depois carregar tudo com a criança. Não é fácil, né? E ela já dormiu faz tempo? Não, agora há pouco. Agora há pouco. Tadinha. O que está incentivando o maridão a comprar o quê? Um trator, uma máquina, um carro. Um camionetona. Ah, o Mário, ele nem olha, ele está assim, ele está só controlando assim, né? Mas alguma coisa, nem que seja a agricultura familiar vai levar. Sim. Ah, sim. Já vamos lá. O trator, tu não garante, nem o carrão, mas a agricultura, um queijo. Pode ser. Com certeza. Também. Sim. Vocês são da onde, gente? Tunas. Tunas. Região que fica? Onde que fica, amor? Centro. Região central. Bom passeio, viu, gente? Aproveitem aí. Sombrinhas são disputadas, viu? Sombrinhas são disputadas. E, claro, tem que passear. Também não só não tem? Ah, vem cá. Está tão bonita, vai ter que falar comigo. Vem cá. Tu está com uma mochila... Não, vira aqui, olha. Olha isso. Mochila estilizada de unicórnio. Que lindo. Já está com um bonézinho para se proteger. Como é que é o teu nome? Sofia. Sofia, primeira vez aqui? Não. Já veio outras vezes. Então conhece a Espor Direto. Sim. O que é que tu mais gosta? Ver o trator. Trator. Tu mora em lugar com campo, assim? Sim. Tu dirige trator? Não. Ah, tá. Eu já fiquei pensando. Meu Deus do céu, já dirige trator. Mas tu anda de trator. Sim, já andei várias vezes. Quero saber o pai e a mãe. Tu já pediu o trator novo para eles? Não. Mas já olhou? Já. É? E eles... Já... Vem cá, vem cá. Já tem trator. É isso. Mas ela disse que veio olhar o trator. É, mas a gente tem o costume de todos os anos vir conferir o que tem de novo na Espor Direto, né? Mas já temos o maquinário em casa. São da onde? Mato. É de longe, né? É... Trinta e poucos quilômetros para frente de Passo Fundo, sentido a Lagoa Vermelha. Ah, então... Ah, então vamos dizer assim. Trinta e poucos... Não é tanto, né? É um bate-volta, né? Dá para vir todos os dias. É... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Voltamos hoje mesmo? Sim. A gente pensou como é que nós vamos passar o resto da feira carregando coisas. Porque senão... Não tem como, né? Eu estava pensando... Eu acabei de dar dica para o pessoal ali assim, vai por último. Que daí, ó, vai indo daqui para lá, a agricultura familiar, né? Tem que ser assim. Com certeza, né? Mas tem que pegar de bom, hein? Tem um figo aqui, ó. Ah, isso é uma delícia. Foi vendido assim ou já comeram? Já comemos. Tem marmelada aqui, ó. Essa vai inteira para casa. Com certeza. Boa, Samuel. Não deu para comprar, então, aí o trator que ela sofreu. Mas comprou a marmelada. Não deu para comprar o trator, mas pelo menos ela vai levar umas guloseimas para casa. Tá bom. Tá valendo. E aí para vocês, que amados, bonitinhos, né? Família simpática, né? Então, assim, a movimentação é intensa. Muita gente nessa área aqui, vamos mostrar, ó. Essa área, ela tem muitos, além de pulverizadores, né? Tem os carros ali mais para baixo, que é muito legal. Muita gente vem aqui, realmente, né? Para passear, para curtir esse dia de sol, ó lá, agonizada também. Muitas universidades, sabia, Samuel? Por quê? Porque aqui é um campo de pesquisa também. Debates ocorrem a todo momento. Reuniões, debates. Acho que perdemos o contato com a Daiane Daletese, falando diretamente de Não Me Toque, na Expo Direto, essa feira que mostra o que há de melhor na agricultura, agricultura de precisão, né? Agricultura com tecnologia, coisas feitas aqui no nosso Rio Grande, exemplos daqui que vão para o mundo todo. Porque tem gente do mundo todo participando dessa feira. Delegações que vêm do mundo para saber como produzimos aqui, né? Então, o Rio Grande do Sul está de parabéns, Não Me Toque, a Expo Direto, né? Da Cotrijal, está de parabéns pelo trabalho que faz, pela nossa agricultura, por mostrar isso, que é uma das riquezas do nosso estado, né? O talento do nosso homem e da nossa mulher do campo. Maravilha! Vamos que vamos, a Daiane que vai participar bastante conosco, bastante, sim, até sexta-feira, trazendo muita informação diretamente lá da feira, né? Muita informação e espero que traga também umas guloseimas da agricultura. Familiar, ela falou tanto, né, Chico? Que é a de dar água na boca, hein? Vamos fazer uma listinha aí, o que eu gostaria de ganhar de lá, Tia? Ah, um pedaço de copa, um queijo, um ou dois garrafão de vinho também, né? Isso é importante, tem lá, né? Um vinho caprichado também. Enfim, vamos voltar com a Daiane? Então, coloca na tela, por favor. Fala daí, Daiane, da Letese. Ô, Samuel, eu tô com medo que pare o nosso carro no caminho, se tu quer garrafão de vinho, se tu quer todos esses produtos, eles vão, que nem a doana, eles vão parar no caminho, assim, tá, mas onde é que vocês estão indo com toda essa comida aí? Vai passar na balança e vai dar excesso de peso. Sim, pode fazer a listinha. Amanhã, eu tô guardando, tô me guardando pra amanhã e quinta. Amanhã e quinta, eu já prometo que vai ter comida aqui no Balão Geral. Boa! Eu vou lá mostrar, então, na agricultura familiar. E tu sabe fazer risoto, Samuel? Ah, sou campeão. Campeão amador, né? Mas sou campeão, sou aí fazer um caprichado, hein? É mesmo? Sei. Tá, então, eu já combinei com as gurias da Emater, que elas fazem um curso, elas têm a Cozinha Show, tá? A Cozinha Show é um local ali que todo mundo para e fica olhando elas cozinharem. Elas estão, nesse ano, com um assunto de risotos. Então, elas estão... Ontem, a receita, Samuel, foi risoto de cerveja com bacon, pra te dar uma ideia. Tem de todos os tipos. E eu já combinei com ela que a gente vai mostrar uma receita de risoto bem bacana. Eu acho que eu vou colocar até uma votação depois das minhas redes sociais pra ver qual receita vocês querem que a gente mostre daqui. Boa ideia! Mas eu também quero dar uma passeada lá na agricultura familiar, porque todo mundo tá curtindo e todo mundo vem com sacola. O que que acontece? A entrada do parque fica no meio, tá? Então, muita gente caminha seis quadras pra cá pra mostrar, pra ver, né, as máquinas, maquinários, carros pra baixo também. E depois tem toda a área, né, de tripos, lojas, tem as plantações. A gente vai mostrar, claro, durante a programação. Tem arena agrodigital e lá tem a agricultura familiar. Então, pessoal, faz aqui primeiro e depois vai pra lá. E aí leva a sacolinha. Como eu te falei, hoje a movimentação tá intensa aqui na Espor Direto Cotrigial. Pessoal, olha só, a gente vai mostrar. Olha que tempo bonito, dia bonito que tá hoje aqui. 27 graus nesse momento, né, tem algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Então, combinado, Samuel, amanhã eu já venho pra ti com uma receitinha de risoto e também, ó, papazinho da agricultura familiar. Amanhã a gente volta. Combinado, então. Bom trabalho aí pra Dai, pro Henrique, pro Macanudo. Tão lá na Expo Direto Cotrigial em Não Me Toque, trazendo as atrações desse local maravilhoso. Obrigado, Dai. E aí, equipe.